Já andado? Um minuto. Como vai, Glória? Sra. Susana, que piacere. Por que não avisou que vinha a Og? Porque podia ter telefonado. Pelo menos, faria algo especial. Não, quis fazer uma surpresa. Nem se preocupe com isso. A minha irmã tá aí ou já foi? A doutora já foi pro hospital. Mãe? Eu ia pra Nova York, mas não mudei de ideia. Eu vou deixá-los à vontade. Permisso. Vai lá. Dá um beijo na sua avó. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Que lindo. Ai, que netinho mais lindo e esperto. Filha minha, ele tá enorme. Eu já perdi tanto. É. Ai, filho, eu tava louca. Pra ficar logo aqui com vocês. Vem cá. E seu trabalho? Já liguei avisando. Primeiro lugar, a família. É. Imagino como deve ter sido difícil pra você deixar a Bela e meu pai. Nossa. Eles não sabem que eu tô aqui. Eles acham que eu tô em Nova York. Bem, eles nem ligam pra mim. Eu acho até que eles estão aliviados sem mim. Ah, sem mim também. Mas infelizmente cada um faz a sua escolha, né, mãe? É, o Adriano também tá muito mexido. Já entendeu que tem alguma coisa muito errada com o Ricardo. Eu conversei com ele. Peraí, o Adriano para o Ricardo? Falou o quê? Falou tudo? Sim, fiz mal. Ah, mãe. Não sei, só a partir de agora toma cuidado com quem você fala sobre isso, né? Primeiro porque não é todo mundo que vai acreditar na gente. Depois que podem denunciar dizendo que é um conteúdo subversivo. Eu sei. Mas tudo bem. Espero que ele esteja sendo sincero. Tô feliz que você veio ver a gente. Muito feliz. Suzana. Zoe. Que surpresa. Ai, nossa, que bom te ver. Como você tá linda. Ai, obrigada. Você também. Eu queria muito ter vindo pro casamento. Mas eu tava lá falando com a Bela, tentando convencê-la. Gente, eu tentei de tudo. Foi vão. Tô exausta. Eu sinto muito. É, eu também. Mas agora não é hora de lamentar. Logo o Ricardo ia começar a usar marca, mãe. Mas já? É. A qualquer momento. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto